Fala meu povo, tudo bom com vocês, quinto episódio de Fundação Tchê, pra quem não nos conhece eu sou a Cris, eu sou o Panda, e neste canal nós somos fãs que nem vocês, não somos aqui cientistas lutando pelo prêmio Nobel do conteúdo perfeito, é, entendeu? A gente tá aqui apenas batendo papo sobre um conteúdo sensacional que Dona Apple TV Plus está nos entregando. Porque o conteúdo deve ser compartilhado, Cris Siqueira. Sempre. Sabe por quê? Inclusive, deixe seu like neste aqui. É, porque o conteúdo quando é compartilhado e não é retido ou proibido, faz com que erros não sejam cometidos novamente e a humanidade prospere por um futuro pós-apocalíptico. Pode dominar a galáxia inteira? Pode. Pode. Desde que direitinho. É. Não, Injo, querer ficar instalando aí império pra tudo quanto é canto, soterrando os outros, soterrando o conhecimento. É. Que coisa horrível o Panda. Mas uma coisa que foi falada nesse episódio é que a destruição é inevitável. É. Eu acho que se tem um ser humano na fórmula, tendemos ao caos. Isso. Independente de qualquer coisa. Se fôssemos formiguinhas, acho que seria mais de boa a nossa vida. É explicar como funciona a entropia em miúdos, se queira. Meio que isso. Nesse episódio, muita gente aí que tá desde o início da temporada lá, nos dois primeiros episódios, querendo ver mais de Dona Gale Thorne, que recebeu aí seus biscoitos então, porque tivemos alguns caminhares na vida de Dona Gale. O que é interessante, foi mostrado um pouquinho do passado dela, né? Sim, o que é muito relevante pra gente entender o que que tá acontecendo na galáxia, né? De um lado a gente tem Trenton, que é aí o planeta máquina, o planeta do avanço. A ficção científica em forma de planeta. Isso. É o cara que faz o que? Enlouquece na ficção científica. Faz clonagem, faz torre gigante, nave pra tudo quanto é canto voando, tem holograma. É o planeta maluco da ficção científica, Trenton. Do outro lado, a gente tem o nosso planeta Silux, que é o planeta da Gale Dorn. Parabéns pra você lembrar o nome do planeta. Que é um planeta de boa. É um planeta que tá apegado. É o futuro da Terra. É o planeta retrô. Porque é um planeta onde os seres humanos abusaram do planeta até as calotas polares derreterem e aí a humanidade se quase que extinta e eles teriam que se voltarem à religião de uma forma que o conhecimento, tipo, vamos dar uma desculpa aqui e soterrar o conhecimento completamente e viver só nesse nosso quadradinho aqui. E a gente traz aqui de novo uma discussão que a gente tá falando desde o começo, que é uma das discussões principais da maioria dos autores de ficção científica. O quanto que os conhecimentos e a dedicação pelo conhecimento religioso entra em conflito constante com o avanço do conhecimento da ciência. Não existe certo ou errado, mas ao longo dos anos da vida inteira, desde sempre, se você voltar lá nos auros tempos de Nostradamus, já era assim. A humanidade é desse jeito. Se você voltar lá no tempo das cavernas, quando o ser humano descobriu o fogo e tentar entender a estrutura de sociedade do ser humano ali, era isso, nós cultuamos os deuses que nos ofertam chuva, alimento, pipipi, pó, pó, pó. Ah, um ser humano descobriu o fogo. Opa, então eu sou um deus tipo os deuses aí, hein, gente? Olha aqui eu dominando o fogo. Posso fazer coisas com esse fogo que eu estou agora dominando? Eu não dependo dos deuses. Então agora eu penso com a minha própria cabeça, não penso religiosamente cultuando ninguém. Eu sou um deus na terra tanto quanto. Então assim, essa guerra de religião e ciência, ela sempre existiu com nomes diferentes, com elementos diferentes na fórmula. E claro que Asimov ia usar essa mesma ladainha para contar a história dele. Não, mas é interessante como a narrativa, ela existe um repelindo o outro, né, a ciência e a religião. Sempre. Mas um depende do outro para acontecer. Sim. É quase como se fossem forças que se atraem, mas se repelem ao mesmo tempo. Se a Gayle não fosse uma acolhita por um momento da vida dela e passasse por aquilo que ela estava passando de opressão científica. Sim. Ela não teria interesse, ela não enviaria a carta para o Harry Seldon, a gente não veria essa parte também da... O desenrolar. O desenrolar. E cara, é muito legal porque embasa um pouquinho do que simplesmente aquela Gayle que chegou lá em Trenton, falando que passou num concurso e aí completamente perdida. A gente fala, tá, mas qual o potencial dessa pessoa, sabe? Por que que ela é tão importante assim nos cálculos da fundação? A gente desdobra mais aqui, né? E ela tem uma conexão realmente com a história. Olha, eu acho que o que é legal e que o próprio Harry Seldon fala, né? Que não tem como você prever o destino de um indivíduo, mas você consegue prever o destino coletivo. Mas às vezes o destino coletivo muda dependendo da ação de um indivíduo. É. Quando você pega a Gayle Dornick e coloca ela assim em perspectiva, ela estava ali num planeta muito religioso, que não acreditava na ciência. Inclusive acreditava na demonização do conhecimento e ela tinha sonhos, ela tinha medos pessoais ali. Medos relacionados a fatos e dados e não de medos religiosos. Então, gente, estamos vivendo num planeta que é majoritariamente de água. Se essa água subir, a gente morre. É. Sabe? Não é uma questão de acreditar no Deus XYZ. É uma questão matemática. Se subir tantos por cento, seremos afogados, portanto, morreremos. E aí, a gente vai ficar adorando Deus até quando? E olha que ela teve a oportunidade de ser a voz do Deus. Que o pai pergunta, tipo, mas é Deus falando através de você? Não, é matemática, anjo. Pelo amor de Deus. O que tem a ver com Deus? E me lembra muito uma passagem que é um trechinho filosófico que muita gente fala. do cara que estava numa enchente, né? E ele estava no telhado e a água subindo. E aí, passa um barco e fala, vem que eu te salvo. Ele, não, estou esperando Deus me ajudar. Aí, passa o segundo barco. Vem para eu te salvar. Ele, não, não, estou esperando o sinal de Deus para me salvar. Ele é um helicóptero, né? E nada. E aí, quando ele morre, ele vira para Deus e fala, mas Deus, fiquei te esperando. Ele, caraca, maluco, mandei três barcos para tu. E tu cagou na minha cabeça, sabe? Tu quer que eu faça mais o quê? Então, assim, o que é o conhecimento e o que é esse guia espiritual que todo mundo espera? É muito mais da idealização dessas pessoas do que efetivamente perceber os sinais que estão aí na vida, sabe? Então, é muito legal esse início do episódio, assim, para a gente entender um pouquinho da trajetória da Gale. Entender um pouquinho como que está funcionando nesse período da história essa questão do conhecimento, né? O avanço do conhecimento. E por que o Harry Seldon assustou tanta gente? Isso também é importante. Por quê? Porque ele traz o conhecimento matemático de previsão de caos. Ah, tá. E as pessoas ficam do tipo, ele quer o caos. Não é que ele esteja prevendo o caos, ele quer o caos. Entendeu? A pessoa demoniza o conhecimento. E ele quer destruir o que é tudo que a gente construiu, né? A prosperidade que a gente trouxe para a Galáquia. Que prosperidade? Está todo mundo em guerra o tempo todo, sabe? Mas existe ali a falsa idealização da tranquilidade que não existe, né? Porque tem um imperador há 300 anos sendo clonado que está de boa, sabe? Mas aí chegamos a uma questão, Cris, você quer? Qual? Gale Dornick. Gale Dornick. Ela desperta lá dos 35 anos de incubação que ela ficou suspensa. E aí ela cai numa nave aleatória. Então, e aí a gente descobre que é a nave do Reich, né? Que é o peguete dela lá, o boyzinho. Ele é o administrador do sistema, né? Então você fica meio que travada. Ela fica totalmente travada. E ela utiliza de lógica e pensamento matemático para burlar e hackear o sistema. Eu aplaudia, assim, sabe? A inteligência dessa menina e ela perguntando aonde eu estou. E a máquina, não posso te avisar. Informação confidencial. Ela, hum, vou triangular aqui um negócio. Eu começo a triangular, a fazer os cálculos dela. Haha, eu já sei onde eu estou. Anjo. É? É maravilhoso. Eu vi Siri chorando naquela nave ali. Falando, ops, acho que eu não sou tão inteligente assim, não. Então, mãe, você acha que o Reich, ele construiu aquela estação para ele? Olha... Porque não tem sentido estar bloqueado para ela se... O lugar que ela vai, do final do episódio, é o planeta do Harry Seldon. Sim. E ela viu o holograma do Harry Seldon no final, no momento da morte ali. Sim. É um plano para mim, do Reich e do Harry Seldon. Mas tinham duas roupas. Eu acho que o plano era eles dois ir para ali. Ou então, o Reich e o Harry Seldon. Eu acho que, assim, se tudo der errado, vai só um. Mas ela não sabia do plano, entendeu? Era só... O plano era do Harry Seldon com o Reich, assim. Mas aí tem o finalzinho do holograma do Harry Seldon mortinho lá. E se ele não morreu? Eita, Brasil! Pode não ter morrido. Porque o corpo dele foi jogado para fora? E se aquilo ali foi fake news? Eita, Brasil! E se foi fake news, se ele está no planeta dele. Porque, assim, pensa só, né? O cara, ele está prevendo... Tudo bem que super ele se martirizaria. Caraca, ele vai ser mega o messias, né, cara? O messias. Ou a gente pisou a perda de Harry Seldon e vida que segue, né? Mas, assim, é muito... Eu não estranharia, obviamente, que nesse super plano tivessem ali camadas de estratégias que não fosse a galera vivendo em Trenton e tudo mais. Em Trenton ou em Terminus. Até porque a gente sabe que o próprio Harry Seldon disse que a queda do Império explodiria ali nos subúrbios da galáxia, né? E era Terminus. Terminus. Isso. O objetivo dele desde o início sempre foi Terminus. Ele manipulou o Império para ser mandado para Terminus. E aí ele foi e a Gale ficou, tipo, a gente vai ser exilada. Ele disse, sim, sempre foi o meu plano. Não, aí já está meio que a pista para mim, assim. Tipo, se sempre foi o seu plano, acho difícil que tenha parado aqui o seu plano. Mas aí tem a discussão do Height com o Harry Seldon, de que o Harry Seldon não desvendou vários pontos da teoria. Por isso que ele precisava da Gale Dornick. Sim. Então, assim, e esse foi o motivo da discussão, esse foi o motivo da suposta morte, teoricamente. Então a gente fica meio que travado realmente. Total. Para essa explicação acontecer. Pode ser um plano só do Height. É. Enfim, ele convive com o Harry Seldon há muito tempo, pode ser uma coisa que vem dele. Mas o mais legal, assim, é a gente ver aos pouquinhos essas peças se encaixando. E quando a gente vai lá para términos e a revolta que está rolando lá, é idiota aquela revolta. É uma guerra idiota e pontual de pessoas acreditando que aquilo ali vai resolver alguma coisa. Exato. Não vai. Que é um conflito que o próprio Harry Seldon tinha previsto. Previu, sim. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é derrubar a fundação. Ah. Se você é uma pessoa que não pensa a longo prazo nesse caos aí que o Harry Seldon previu, óbvio que você tem que derrubar a fundação. Uhum. O próximo passo é se vingar do império. Porque se existe uma fundação apoiada pelo império, não pode derrubar só a fundação. Você tem que se revoltar contra o império. E é por isso que a términos, ela era um galvo. Uhum. Ela era um grande alvo desse plano do Harry Seldon. Tipo, vou mandar a galera para lá. Eles vão criar a fundação. Vão criar esse plano maquiavélico de evitar que as coisas aconteçam. Mas a mensagem vai ser passada. Porque a gente não pode esquecer que o plano do Harry Seldon era muito mais focado na mensagem propagada. Uhum. Do que efetivamente alguém fazendo alguma coisa. Ele só falou, quando a Gayle conversa com ele lá no primeiro episódio. E ela fala assim, não, que ele está no julgamento. E o cara fala assim, mas como que, sei lá, 4 mil pessoas vão... Não, 100 pessoas, né? Que ele foca muito em 100 pessoas. Você tem 100 seguidores. Ele, não, tem mais seguidores. Aí ele, mas como assim mais seguidores? Eu preciso que essa mensagem vá. Propague, é. Então eu preciso que ela cruze gerações. Eu preciso ter pessoas que passem por seus filhos. Que passem por seus filhos. Que passem por seus filhos. Para a longo prazo, eu alcançar um objetivo. Então assim, é muito limitador acreditar que aquele plano do Harry Seldon de fazer a fundação em términos era o plano. Não era. Exato. Era uma partezinha. Não afetaria a galáxia inteira, né? Sim. É muito interessante. É muito interessante. Mas é um episódio que brinca muito com essa questão, né? Uma coisa que eu acho que é legal a gente ver é, a gente já entendeu por que que os Cleons estão ali há 400 anos evoluindo o Trento, né? E toda a tecnologia deles. Eles trabalham de uma forma ditatorial mesmo, como se a palavra deles fosse a palavra absoluta. Do outro lado, a gente tem o Harry Seldon, que é um cientista que trabalha com fatos e dados para evitar o caos a longo prazo. Mas a gente tem que lembrar que quem abominava o Harry Seldon era o Irmão Dia. Isso. Ele virou o Irmão Crepúsculo. Sim. E aí agora o Irmão Dia atual não vai tanto com a cara dos planos do Crepúsculo. Então provavelmente vai ter um apoio aí. Pode ser. E ainda mais agora que eles foram atacados lá em términos. Sim. Tipo, tem que ter uma resposta. Por que que é tão importante? Sim. Agora que esse Irmão Dia está querendo fazer alguma coisa diferente, pode ser que ele apoie em términos de uma forma mais remunerável. Exato. Vamos fazer uns exércitos bem aqui para a gente se defender. É. E do outro lado tem o povo. É. Porque um pilar é a ciência e o conhecimento. O outro pilar é o império e a sua dominação. O outro pilar é o povo defendendo o quê? Seus conhecimentos antigos. Que aí vem um monte de coisa. Vem a fidelidade ao seu próprio planeta, que é os anacrionianos, por exemplo, lutando por uma causa antiga. Lutando por vingança, lutando por liberdade. Mas depois que se libertar vai fazer o quê? Que é meio questionamento de Star Wars, né? Se você tem os rebeldes que estão lutando contra o império, quando o império cai, o que que tu faz? Tu faz o quê? Tem que ter um líder. Esse líder não vai ser igual ao império? Exato. Ele não vai também pregar uma ideologia que fica, que perdura? É um conflito do pós-guerra contra a queda de um império. Exatamente. E isso aconteceu no império romano. O império não é só o imperador. É quem segue, né? É quem segue, exatamente. Você derrubar o imperador, você faz o quê? Você senta na cadeira do imperador? E se torna o imperador? Continuamos tendo o imperador, sabe? Poteiro ou potaro. É meio que isso, assim. E aí tem o povo, que é esse quarto pilar que vem com as suas ideologias pessoais. Aí você tem o povo que luta por vingança, o povo que luta pela religião, o povo que luta por isso, por aquilo, pelos descendentes. E aí vai fazer o quê depois disso tudo? Por isso que é uma guerra de tantos séculos. Exato. Não é uma guerra que se resolve da noite para o dia. Mas eu acho que é um bom caminhar aí para o desfecho da temporada, né? São oito episódios. Oito ou dez. Acho que são dez episódios. Pode ser que a galera que esteja assistindo tenha achado esse episódio um pouco chato. Mas tem tanta coisa legal. Eu espero que amplie um pouco o horizonte da galera que não tem, por exemplo, o conhecimento dos livros e o peso de discussão que essa série tem e leve mais como uma série de um sci-fi mais de ação. Não é tão de ação assim. É para pensar. É filosófico. É a parada que ele fala, né? Às vezes dá para você completar um quebra-cabeça sem uma peça. Sim. É isso. A peça é a gente. É a gente, exatamente. Entendeu? É o tanto que a gente tira de reflexão. Inclusive eu vi até um post bem legal, assim, de um dos showrunners lá da Apple e tudo falando, né? Que a Apple TV Plus, ela tem feito muitos conteúdos de sci-fi. Tem alguns conteúdos. Inclusive essa semana sai aqui no canal um vídeo de séries legais para assistir na Apple TV Plus. Teve muita gente comentando nos vídeos anteriores, pedindo dicas e tudo mais para ver mais coisa ali no streaming. E ele falou, assim, que conversa muito com o pensamento da empresa, o sci-fi, sabe? É uma empresa de tecnologia. Diferente da Amazon, que é um e-commerce, né? Começou como o e-commerce. A Netflix, que é puro entretenimento. A HBO, que é puro entretenimento. A Apple, não. A Apple é uma empresa de tecnologia. Exato. Então existe ali um senso comum de se interessar por ficção científica realmente e por esse conteúdo que questiona a humanidade, questiona os avanços da humanidade e o quanto que a gente tem impactos positivos e negativos com cada século que a gente avança um pouco mais. E atualmente, a gente avança em tecnologia 10 anos em 1. Comparado à década de 80. Tem 40 anos que a gente tem avançado mais de um século em uma década. E isso é muito bizarro, né? De conhecimento, assim. Tá muito acelerado. Então é bom a gente ter esses momentos de pausa e de reflexão também. É, porque tá tudo passando rápido demais. Muito rápido. Comenta aí o que você achou do quinto episódio de Fundação. Vamos lá! Lembrando que agora a gente entra no segundo arco, né? Dessa história, que é o arco aí que tende ao fim da história. E a série já tá renovada pra segunda temporada. Então pode assistir sem medo de ser feliz, porque teremos continuação. E é isso. Obrigada. Não esqueça de deixar o comentário, de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!